Para não vivermos sós, vivemos com um cão, vivemos com rosas ou com uma cruz. Para não vivermos sós, nós nos iludimos, gostamos de uma lembrança, uma sombra, não importa o que. Para não vivermos sós, vivemos pela primavera e quando a primavera morre, pela próxima primavera. Para não viver sós, eu te amo e te espero, para ter a ilusão de não viver só. De não viver sós. Para não vivermos sós, garotas amam garotas e vemos rapazes casarem-se com rapazes. Para não vivermos sós, outros fazem filhos, filhos que são sós, como todos os filhos. Para não vivermos sós, fazem catedrais, onde todos que são sós se apegam a uma estrela. Para não vivermos sós, eu te amo e te espero, para ter a ilusão de não viver sós. Para não vivermos sós, fazemos amigos e os reunimos quando vem as noites de tédio. Vivem pelo dinheiro, seus sonhos, seus palácios, mas nunca fizeram um caixão com dois lugares. Para não viver só, eu vivo com você. Sou só com você. Você é só comigo. Para não vivermos sós, vivemos como aqueles que querem se iludir de não viverem sós. Para não vivermos sós, vivemos como aqueles que querem se dará a ilusão de não viver sós. Para não vivermos sós, vivemos como aqueles que querem se dará a ilusão de não viver sós.